Param, 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 baram, 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 bar Sai, broto, que eu não sou mais garoto, tenho bastante perícia, broto da polícia. Sai, broto, que eu já estou a parar, tenho bastante amigos, mas nenhum é delegado por isso. Sai, broto, que eu já estou a parar, tenho bastante amigos, mas nenhum é delegado, por isso. Oh, saí brotinho, sai brotinho, sai brotinho, eu não quero ter trabalho, sai brotinho da galho. Dá trabalho, galho, dá por me sair, dá trabalho, galho, dá por me sair, sai broto que eu não sou mais garoto. Sai, sai brotinho, eu não sou mais garoto, tenho bastante perícia quanto da polícia. Sai brotinho, eu já estou a garar, tenho bastante amigo, mas nenhum é delegado por isso. Sai de mim, brotinho, vai por mim, brotinho, sai brotinho, sai brotinho, vai por mim, brotinho, eu não quero ter trabalho, sai brotinho da galho. Dá trabalho, da galho, dá trabalho, dá cana, dá trabalho, da galho, é por me sair, dá trabalho, dá galho, dá trabalho, dá cana.